Do livro No Humus de Rui Miguel Fragas Atrás do Assombro vem outro assombro Atrás do assombro vem outro assombro E sobre a poalha que os cobra, sobre os ossos Erguem-se dois homens dentro de mim Chamam-me duas vozes e nenhuma me pertence Calam-se dois vultos e falam ainda A noite reincide dentro dos espelhos E os espelhos só mostram o que nos é dado ver O animal antigo do rosto, farrapos do corpo, o declínio da voz Os espelhos escondem-nos a morte futura Num lugar que não vemos porque não estamos lá Um medo batido na moldura, muitos medos A custo, um aparato de palavras tenta suster a noite A eternidade e a salvação Os livros da vida e dos mortos Litanias e metáforas que nunca chegam a eclodir Vamos assim vestidos até ao fundo da cova De ouro cor de cinza E Deus também sufoca na casca da sua definição De frente para o espelho Temos pavor de nos virar para trás Quantas luas orbitam a terra no nogrume do espaço Quantas se afastaram E veladas nos desdobram a sombra com as suas claridades magnéticas Assomam pronúncios de sonho na fissura das máscaras Porque há outra máscara por detrás da máscara Camadas e camadas de salite e limos e cinza Até aos alicerces À raiz dos nervos Ao suor que vertemos para logo limpar-nos Resto de coisas vivas Saliva envenenada Pelo lavrado das ruas A alma é um coro dissonante Bato de porta em porta São palavras estranguladas que espreitam pela fechadura Uma cisterna de ecos de boca em boca Um eclipse breve Anuncia um eclipse maior Nenhuma ladainha conhece o seu autor Nenhum homem se pode dizer o primeiro Por baixo de cada ossada há outra ossada Outro nome por detrás de cada nome Sepulcros e mais sepulcros Até ao último dos pórticos Uma voz e outra voz E o silêncio O silêncio É Bruxão E aí 11 24 28